A gente começa a edição de hoje mostrando a cara de pau. Ô filho do cabronco, o homem flagrado furtando o cabo da rede elétrica. Mas eu preciso ser ajudado, as pessoas precisam me ajudar, mas você precisa se ajudar também, campeão. O flagrante foi feito pela nossa equipe de reportagem, passando por uma avenida movimentada do bairro Coroa do Meio, aqui na capital. Mesmo com pessoas passando pelo local, o camaradinha não hesitou e praticou a ação delituosa. O crime aconteceu e ele concedeu, depois de uma entrevista, ao nosso Vinícius Mecenas. Aí ele falou assim, pera um pouquinho, deixa eu primeiro praticar o crime. Aí o Vinícius falou, não, deixa eu fazer uma entrevista aí contigo. Não, não, peraí, peraí, primeiro tem que acabar o crime, eu preciso roubar primeiro. Depois ele justificou o crime. É brincadeira? Fuleiragem! Balança aí! Era por volta das sete e meia da noite, quando a nossa equipe de reportagem flagrou um homem, exatamente aqui, na rua Mário Jorge, na região do bairro Coroa do Meio, com uma faca em punho nas mãos. Mas não é só isso, ele estava cortando parte desse cabeamento entre os postes. Nós não sabemos se se trata de energia elétrica ou de algum tipo de provedor. Provedor, nós abordamos esse cidadão, que ainda chegou a afirmar que cometeu o ato ilícito e disse que não teria recebido e não recebe nenhum tipo de ajuda. E que para se garantir, ter uma renda, provavelmente vender esse material, ele acabou levando. Porque eu não tenho serviço pra mim, entendeu? Eu preciso. Mas você sabia que isso que você está cometendo é crime? Não, eu sei que é crime, mas eu preciso, ninguém me ajuda. Já procurou algum tipo de assistência? Já procurei sim, porque ele me ajuda, moço. Na gentileza. Me desculpa aí de estar na imprensa, entendeu? Quer dizer, você acha certo isso? Eu acho que não, mas porque ele não me empregou pra mim pra trabalhar. Você acha que você não está prejudicando muitas pessoas que estão pagando pelo fornecimento de energia e você está cortando o carro? Isso eu entendo, moço, mas eu sei que eu estou errado, porque ele me dá... Desculpa. É o seguinte, é o seguinte. Vamos até dizer que tenhamos aqui uma questão até social, não é verdade? Mas ao mesmo tempo tem raciocínio, tem lógica, sabe conversar e tudo mais, como se isso justificasse. Eu não vou me ritimizar eu, eu, não é do meu perfil. Mas qualquer dia, quem sabe, eu tenha tempo de contar a minha historinha. Qualquer dia eu conto a minha história, esse negócio de ajudar, ninguém ajuda eu. Eu preciso me ajudar. Eu preciso correr atrás. Eu preciso trabalhar e não me tornar um ladrão. Se fosse assim, eu teria me tornado também um criminoso em muitas das minhas situações da vida. Nas adversidades tamanhas da vida. Não é por aí, mas vamos até deixar barato, você quer saber.